E a Câmara Municipal de Santa Catarina promove campanha de limpeza contra a dengue em várias zonas do município. A autarquia, com o surgimento, diz a autarquia que com o surgimento de casos de dengue, tanto importados como locais, é necessário intervir nas zonas de risco e eliminar os focos de mosquito, para além de consciencializar a população sobre a necessidade de colaborar com as autoridades, sobretudo com os agentes de pulverização. A primeira fase da campanha abrange as localidades de Porto Rincão, Xanditank e o centro da cidade de Assumada, que já registaram alguns casos de dengue, tanto importados como não. De acordo com o vereador Vladimir Perito, esta é uma intervenção de urgência para o controle do lixo e eliminação dos focos de mosquito, bem como a conscientização da população. Mas nesse momento não tem uma urgência, passo a expressão mais urgente, que é o caso da propagação de dengue. E no caso de Rincão, não tem casos que é local, não importado. Mas nesse momento, a preocupação, além de manter o limpo, não é se também combate a propagação do vírus, no caso da criação de mosquito, que nós não sabemos onde é esse foco, é a acumulação de lixo. O responsável pela pasta de saneamento ainda apelou a população que colabora com as autoridades e, sobretudo, com os agentes de pulverização. A delegacia de saúde começa a fazer pulverização desde o mês de maio. E muitas das vezes, pessoas que trabalham em suas casas, estão por que esses técnicos lhe parou. O que é que os técnicos, ou que eles saem de delegacia, estão preparando o dia inteiro para se bem, para fazer aquela pulverização. Portanto, se é bem, é porque é necessário. Teve um trabalho tudo por detrás, para que o trabalho seja feito, se calhar, para que nunca chegasse a esse ponto, onde que não se goste. Porque não se goste, não há até o retraso de problema. Enquanto que já não podia ter tempo com a colaboração de todos, para que nunca tivesse esse problema. A campanha de limpeza termina neste domingo, nesta primeira fase, nas principais artérias da cidade de Assumada.